Bom dia, gente! Os meus amores aqui, ó, na minha cama. Hoje o Ralf não vai pra escola, hoje ia começar as aulas, porque ele tá com dor de barriga já faz uns dois dias. Hoje vai ser o terceiro dia, né, Ralf? Eu acho, né? Eu acho que é por causa do leite. É, a gente acabou trocando a marca do leite dele, leite de caixinha, ele sempre tomava um ninho, agora tá tomando outro, porque não tinha no mercado. Eu acho que é isso que tá causando dor de barriga nele. Amanhã a Serena tem pediatra, aí qualquer coisa a gente leva ele no médico, se até amanhã não melhorar. Então eu já vou cortar o leite hoje já, não vou dar mais leite pra ele, não. Cuidado, filha de levinho, deixa eu ver se tá de levinho. Isso, bem de leve. Ai, tá tão soluço. E agora, hein? Agora é bom não fazer muito esforço, né? Ficar mais de boa. Hoje ficar mais tranquilinho. Eu tô cortando as telas, mas só que hoje eu vou ter que deliberar um pouquinho. Colocar um filminho pra você assistir agora de manhã, né, filho? Tá um pouquinho frio também. Devagar, Clarissa. Tem que ficar de olho, senão... Esse cabelo todo bagunçado. Eu também, não posso falar muito porque o meu também tá bem bagunçado hoje. Essa Clarissinha, nossa, mas... Ela me surpreendeu o quanto que ela ama essa bebê. Ela não tem ciúmes. Só que dá uma preocupação, né? Tem que ficar de olho, porque ela não tem... Ela ainda não tem noção da força que ela tem. Cuidado, filha, aqui, ó. Não tem muita noção da força que ela coloca. Opa, opa, tá tossindo. Vamos começar o dia, né? Daqui a pouco. Agora é sete horas. Agora é oito horas, filha. Não, assim não. Sem pular. Agora é oito horas. Quando for umas nove e meia tirar esse pijama. Começar o dia. Começar o dia. Começar o dia. Começar o dia. I need someone to talk to. Get this pain on my chest. All the bad things I've done. And the people I've hurt. Wanna take that part of me. And leave it in the dirt. Estou indo buscar folhas pra fazer chá. Já que o Ralf não vai tomar leite, né? Fazer um chazinho pra ele. Ai, ai, mamãe. Ai, ai. Deixa eu passar por aqui com a bebê. Tá difícil. Ai, socorro. Tem um solzinho ali. Você quer ficar no sol, filha? Nossa, aqui é difícil andar por causa das folhas. Tem muitas folhas aqui. Ai, vou deixar aqui você um pouquinho no sol. E vamos começar o dia, né, gente? Com uma reflexão. Às vezes a vida, ela espera você dar o primeiro passo pra te mostrar o resto do caminho. Então, gente, às vezes a gente quer mudança na nossa vida, mas a gente tem que dar o primeiro passo, né? Dando o primeiro passo, é isso mesmo. A gente às vezes se encontra, né? Aí o caminho se constrói. Não adianta a gente ficar esperando, só desejando alguma coisa. A gente tem que buscar, correr atrás, levantar do sofá, bater a poeira da roupa, né? E seguir avante. Um dia de cada vez aí, pra quem às vezes está com depressão. Não pensa no amanhã. Não pensa no amanhã. Vamos pensar no hoje. Vamos fazer o hoje. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Cada fim de dia, só gratidão. É uma vitória. É um dia vencido, certo? Certo. Certo. É uma vitória. Eu vou te fazer uma boa gente Eu vou te fazer Amém. Você conseguiu agradar ela, é? Você conseguiu, né? É, eu levantei da mesa pra fazer a Serena dormir, né? Ela tá com sono, nem tomei meu café ainda. Aí o Ralf falou que não queria mais o pão com o presunto, e a Clarissa só tinha comido o presunto. Aí eu falei pra Clarissa, aí a Clarissa falou assim, eu quero pão com o presunto. Eu falei, então pega o do Ralf, come. Aí ela pegou, aí depois o Ralf levantou, viu, e pegou dela, falou, esse é meu prato. Mas só que ele tá acostumado, assim, sempre o que ele deixa, às vezes a Clarissa pega e come, né? Aí a Clarissa começou a chorar, aí saiu chorando, veio aqui pra fora chorando. Aí eu conversei com o Ralf, falei assim, Ralf, você falou que não queria mais. Ah, mas é meu prato. Falei assim, mas você falou que não queria mais. Aí quando a Clarissa estava comendo, você resolveu pegar dela? Não é legal, né? Falei, agora ela tá lá fora chorando, não vai lá, pede desculpa de longe, porque senão ela vai querer, às vezes, bater nele, né? Criança tendo essas coisas. Não. Aí ele foi lá e começou a agradar ela. Falei, ah, carinha, não sei o quê. Aí eu vi um filmar. Aí logo ela se entendeu com eles e saíram brincando. Criança é assim. Eles brigam, daqui a pouco estão tudo bem brincando. Por isso que a gente não pode se estressar com briga de criança. Ou então defender um e pegar e brigar com o outro. Porque, gente, eles ficam tudo bem e a gente que fica mal. Eu, pelo menos, eu não quero ser injusta com o outro, sabe? Porque é complicado. Às vezes é bom deixar eles se entenderem. Principalmente quando você chega, assim, um tá chorando, o outro... Aí você pede pra explicar, aí você vai ver. Que um tá chorando porque o outro bateu. Mas só que ele, que tá chorando, bateu primeiro. O outro se defendeu. Então é complicado. Às vezes eu deixo eles se entenderem sozinhos. Um pede desculpa pro outro e tá tudo bem. Porque, às vezes, a ação da gente pesa muito mais do que a própria briguinha deles. Se for brigar com criança por causa de briga, você briga o dia todo. Tem que ter bastante paciência e deixar pra lá. Logo é essa que tá participando. Logo é eu que tô participando da briga dos irmãos. Logo é eu. Ó, eles já estão conversando lá na cozinha. A Clarissa falou, por que que você pegou o meu? Eu vou filmar pra vocês verem. Vocês se entenderam? Sim. Que bom. Tem que conversar pra se entender. Não precisa chorar, né? Não precisa chorar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quem que ensinou você a fazer meditação? Fala, pessoal. Tá emburrada. Não quer falar agora. Olha o dedinho. Fazendo meditação. Molhou toda a pia. Aí eu já mandei ela descer. E dei uma bronca nela. Porque não pode fazer isso. Você sabe que é arte, né? Você sabe, né? E quem que ensinou? Fala pra mim. Quem que ensinou você a fazer meditação? Aonde que você viu isso? Com o dedinho assim? Aonde? Na escola. Ah, mas na escola você nem foi. Você foi uma semana na escola. Faz muito tempo. Você lembra disso da escola? Ou você viu em algum vídeo? Ou alguma vovó te ensinou? Quem que te ensinou? Foi a professora. Nossa, que legal. Você foi só uma semana no começo do ano. E lembra disso? Que tem que fazer meditação pra você ficar calma? Como é que faz com o dedinho? Deixa eu ver. Você fica pra mim, você não... Então... Tem que respirar fundo? Sim. Respira pra eu ver. Não fica muito... O Ralf tá lá no banheiro. Já faz um tempão, tadinho. Com dor de barriga. Tá lá me chamando. E a bebê aqui não sabe se dorme, se ele fica acordadinho. O Ralf... Já vou, filho. Ela só... Ela não quer que segure a mão dela agora. Falando já. É, peraí. Agora deixa a mamãe levar ela lá. Quem que a mamãe te ajuda? Quem que derrubou isso no chão? Quem que derrubou... De batom. Clarissa, né? Ontem, né? Vamos, amor. Ó a tampa lá de estampado. Ó, tampa pra mamãe. Fazer um favorito. Vamos, Ralf. Você já terminou, Ralf? Espera aí. Então você me chama. Ternadinho pegou, ó. Fiz aguaceira aqui. Só fazendo arte. Só fazendo arte. Ternadinho pegou, ó. Ternadinho pegou, ó. One day she said. Write me a love song. Cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart. Se inscreva no canal. 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 Não, não pode fazer isso. Tá maltratando os animais? Não pode. Não pode maltratar os animais. Não, não come não, fia. Olha a carequinha, vocês vão ficar de olho na carequinha. Tô trocando a bebê. Tô trocando a bebê, agora eu ia fazer o almoço, ia fazer uma sopa, né? Mas só que a bebê tá chorando, eu devia ter aproveitado o momento que ela tava dormindo, que era dez horas, dez e meia, feito o almoço. Eu vou ter que fazer o almoço agora nesse horário, eu vou fazer bastante janta pra sobrar pro almoço, né? Já tinha limpado a pia, tudo certinho pra fazer, mas... Clarissa comeu três banana prata, Clarissa? Três banana prata. O Ralph não tá muito bom no estômago, mas ele comeu pão com chá, né? Então, o almoço hoje vai sair um pouquinho mais tarde. Mas eu quero estabelecer uma rotina de horário certinho pra eu cumprir. Café da manhã, almoço, janta, café da tarde, tudo certinho. E aproveitar os momentos da bebê, quando a bebê estiver dormindo, pra priorizar a comida. Porque criança com fome, começa a ficar todo mundo enjoado, né? Mas esse neninho tá se olhando, ó, mamãe não quer, tá até golfando. Ó, gente, por quê? A maioria das pessoas fala golfando, golfando. O ideal é golfar, golfar, golfando. Mas você tá golfando, ué? Tá golfando, ué? Ou regurgitando, né? Golfando, acho que o pessoal acha que é com R. A maioria das pessoas acha que é com R. Até eu achava antes. E quando eu virei mãe, eu vi que é golfando, é com L. Que bonitinho, meu pacotinho tá pronto. Meu pacotinho, gente, tá pronto. Opa, opa. Eu coloquei a chupetinha aqui pra ver se ela fica quietinha olhando, ó. A chupetinha da sua boneca, Clarissa. Não pode. Mas não pode pôr na boca dela, não. Deixa aqui só pra ela ficar olhando assim o movimento, pra ela não ficar chorando, pra mamãe fazer o papá. Agora vai ser difícil controlar a Clarissa, pra não ficar mexendo nela. Você quer ajudar a mamãe a cortar os legumes? Hã? Oi, 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 oi! Meu... Sem pular. Lembra que a mamãe falou que não pode pular, senão puxa o bracinho? Mamãe, eu vou fazer assim. Eu pular, eu vou machucar. É, quando você estiver segurando a mãozinha dela, não pode pular. Ó, faz o seguinte. Pega uma cadeira, coloca aqui na pia, pra você ajudar a mamãe a picar o tomate, o legumes. Eu já disse, eu não sou uma babá. Olha, falar pra você, viu? Eu falei pro Rafa ficar de olho na bebê aqui, conversar, cantar pra ela um pouquinho. Eu não sou uma babá. Ah, então não vai ganhar iPad, não tá merecendo ganhar iPad? Eu tô merecendo, você é louco, você é um tapelo. Ó, não pode falar assim comigo. Hã? Com quem você aprendeu a falar isso? Não tá merecendo iPad, não. Eu tô merecendo. Então fala assim, eu vou ficar de olho nela, mamãe. Sim. Mamãe, mamãe. Eu tô de olho, é fácil olhar assim ou não? Ó, se ela chorar, a mamãe vai tomar o iPad. Então, você fica de olho e conversa com ela. Oi, querido. Tá chorando. Conversa. Oi, Serena. Oi, Serena. É, tem que fazer barulhinho. O quê? Não pode botar o livro aqui, tá bom? Se não, mole em tudo. Mole o livro. Eu não tô achando graça. Não tô achando graça as suas artes. Não tô. Ah, não, esse grandão não. Esse aqui, ó. Corta assim. Isso, muito bem. Tem que dar trabalho pra essa criançada. Se não... Isso. Aí, você vai cortando assim, pequenininho, assim, ó. Quer ver, ó? Ó. Assim, mamãe? Isso, muito bem. Dorme, dorme um pouquinho. Dorme meia hora. Se você dorme meia hora, mamãe consegue fazer a sopa, meu amor. Meia horinha, meia horinha. Só meia hora, só meia hora. O Rafa desistiu, foi pra lá. Não, você tá enjoadinha, ô. Clarice, eu não tava querendo comer, mas eu ensinei uma técnica. Chupa. Vamos ver. Foi? Você, Rafa, tá pegando a melancia, né? Deixa pra comer a melancia depois. Esqueceu de lavar a mão, a mãozinha pretinha. Já foi. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Ela dei banho neles, nem mostrei. Dia todo, não paro, né? Ó, recolhi a roupa do varal. Vocês veem, ó, tô com a mesma roupa. Ainda não tomei banho, tá? Peraí. A casa tá revirada, escutando musiquinha. Tava limpinho, tá revirada. Ó, acabei de limpar o bumbum. Clarissa, vai lá lavar a mão, por favor. Ó, vai lá lavar a mãozinha. Mamãe já limpou, você vai? Ai, o único lugar que se salvou foi esse cômodo aqui. O banheiro tá mais ou menos. A cozinha revirada. Nossa, é... Eu recebi a minha irmã hoje aqui, fiz bolo. Olha. Eu tava editando vídeo, né? Brincando. A casa tá revirada, ó. Eu não tenho louça, porque... Lavei a louça no almoço. Ai, ai. Agora, a varanda... Tá revirada. Hoje, o único lugar que eu não arrumei foi a varanda, mas, ó... Porque eles brincaram bastante na varanda. Ó, casca de banana. Vou recolher. Não sei se eu vou conseguir fazer hoje ainda. Eu só sei que eu estou cansada. Se eu... Se eu... Terminar o vlog agora, é porque eu não fiz. Se eu fizer, eu mostro pra vocês. É a realidade, gente. É a realidade. É um vlog. É a rotina real. Realidade. É a dureza. Agora, 9 horas da noite. Eu tenho que arrumar essa rotina. Minha rotina tá muito bagunçada. 9 e meia é a hora das crianças dormirem, ó. Tô ficando meio... Cargaganta ruim. Minha garganta tá doendo. Tá complicado. Eu não tô bebendo muita água por causa da dor na garganta. Tô horrorosa. Tô mega cansada. O Fábio ainda não chegou. Hoje, ele teve... Assembleia no trabalho dele. Olha como que eu tô... Precisa tomar um banho, querendo me dar alergia. Porque eu comi presunto com pão. Preciso, assim, dar uma geral. Bem rapidinha. Mas, assim, é bagunça mesmo. Que, assim, ó... Gente, é coisa de meia hora. Eu consigo arrumar tudo. Bem rápido mesmo. Eu não acho que nós temos tempo. Para sort out all of the fights. Para sort out all of the lies. Oh, baby, yeah. There was a part of me that knew that And still I'm caught by surprise I thought you'd always be mine I guess our dreams fell asleep There's no passion in the comatose Baby, going down, 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 down Baby, going down, 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 down Tried so hard to stay afloat Yeah, we keep moving like the river goes Baby, going down, 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 down And I thought it's time of letting you go This time I know it for sure Just thought I should let you know That I know there was no more, no I got so high on a low That's when I loved you the most Now I thought I should let you know That I know there was no more, no I really thought we had it covered I was gonna patch up all the scars As duas, I was crying As duas, tá bom, calma Calma, devagar Oh, no, no, no Always knew that you were so burned But didn't know it'd be so hard To figure out who you really are Oh, yeah I guess our dreams fell asleep There's no passion in the comatose Baby, going down, 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 down Baby, going down, 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 down Consegui, gente Fiz tudo em meia hora Recolhi tudo em meia hora, graças a Deus Agora eu ainda tô assim Desse estilo aqui Vou tomar banho Deixa eu virar a câmera pra mim Yes Vou tomar um banho Falta eu dobrar a roupa da bebê Mas... Boa noite, Pena Mas eu vou colocar a roupa no sofá Enquanto eu for assistindo um episódio de uma série Eu vou dobrando a roupa Você vê? Que coisa Voltei aqui Porque eu não aguento ver essa cachorra desse jeito Esperando o petisco dela Oh, meu Deus do céu Que hora que eu vou tomar banho, minha gente? Cadê o petisco dela? Onde fica? Nem lembro mais Só tá aqui Todo dia eu mudo de lugar Dureza, né? Como você vai dormir olhando com uma carinha daquela? Dei boa noite, mas eu não aguento, não Ai, já foi na minha casa Já foi na casinha com o meu petiquinho Tem água, tem comida, tem tudo Boa noite, bicha Bicha safada